Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Quem vai dançar um cachorro hoje vai ser a Maxi Mota. Isso porque a tia também dá curso. E como vocês devem estar cansado da minha cara, hoje eu trouxe a cara de uma pessoa diferente. O cachorro modelo de hoje é o Tunico. E o Tunico tá com a mulher grávida em casa. Ele tava me contando que trabalha na usina, então ele só chega de madrugada. Eu peguei e falei, Tunico, vamos conversar? Se você trabalha na usina de noite, e de dia você chega e vai dormir, será que esses meninos é seu mesmo? Eu já fui semeando a Discord. Tunico, firma machanego. Percebi que depois disso ele ficou meio pensativo. Mas uai, gente, eu quero os melhores pros meus clientes, você entendeu? Eu vou falar a verdade se quanto precisar falar. Depois disso ele desconversou, voltou o assunto de que a menina que tava tosando ele não era eu, né? Depois disso ele já foi tomar um banho, que era porque ele tava muito fedoreno. Mas é porque como a usina que ele trabalha é de açúcar e álcool, então ele fica cheirando a pinga. Mas também não vou julgar, porque eu já julguei o Tunico demais nesse vídeo. Depois do toba já tá totalmente limpo, é hora de pentear o cabelo que sobrou. Porque o corte que o Tunico escolheu foi na máquina, que eu acho um corte mil vezes mais difícil do que na tesoura, que é porque você tem que passar a máquina, depois dar o banho, depois refazer o serviço. E é o Tunico que tá mandando, é ele que tá pagando, então ela vai fazer o que ele quer. O Tunico também sofre de uma condição que chama preguiça, ele não levanta, então você tem que tosar ele todinho deitado. E isso me levanta mais uma dúvida. Se ele tem preguiça de levantar pra poder rapar o saco, quem dirá pra fazer fim? Nessa hora aí a Maximoto tava tentando colocar o adaptador na máquina pra fazer o rostinho do Tunico. Ela acha que eu não vi, mas ela apanhou da máquina. Depois de muitas horas de luta, graças a Deus, veio um pouquinho de glória. E a Maximoto decidiu me imitar aí. Se o Tunico vai continuar casado, eu não sei. Mas pelo menos o saco dele tá lisinho.